Música Olha que tu arranjou a bola O Juni Kai me deu E ele arranjou no mercado Meu, o Juni Kai divide com os coleguinha Acabou, não sei mais Acabou, só dei pro teste Beleza, né, não pode nem mais dividir Deixa o C, Juni Kai, deixa o C Gente, como essa casa tá uma bosta de silenciosa Então, bora inventar um joguinho Não inventar não, bora jogar um joguinho É, bora jogar Verdade e Desafio Tu quer brincar com fogo, né, porque Verdade e Desafio nunca sai bem no final Nem começou o vídeo direito Mas, tudo bem Não vai jogar Verdade e Desafio Mesmo não tendo que começar o vídeo direito Mas, 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 velho Alguém pega a garrafa porque eu tô com preguiça Pera, 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 pera Quem respirar é corno Não deu Era pro Tejion se ferrar Mas acabou que o Biongill se ferrou, né Acho que foi Deus avisando ao Tejion Porque ele realmente é corno Que é pra ele terminar com o Biongill, né Porque ele traiu ele Ah, não, pera, não era pra eu falar Tem algo a dizer, Tejiongill? Conversas paralelas, não sei de nada Era pra gente estar jogando Verdade e Desafio agora Quem vai pegar a garrafa? E aí, Yonjoon, tudo bem? Tô indo buscar a garrafa Eu vou girar a garrafa porque foi eu que dei a ideia Yonjoon, verdade é desafio Verdade, porque eu não sou nem um pouco trouxa Verdade que tu comeu os pãos do Subim e botou culpa no Biongill? Eita, mas que tipo de pergunta é essa? Então, é verdade Viu, eu falei que não tinha sido eu Ok, ok, mas agora é minha vez de ir a garrafa Subim, verdade é desafio Desafio? Esse é brabo demais Te desafio a falar pro Hininkai que gosta dele Mano, mas o Jim do BTS me ensinou a não mentir Que sinceridade Nossa Desafio é desafio, tem que cumprir O Hininkai falando da cozinha beber água Bom dia, amiguinho Desculpa, Subim, mas isso aí tá mais fácil do que o Olilondo querendo ser o de mim Ah, deixa então, eu tenho uma coisa muito importante pra te contar Então fala, já que é tão importante É que eu gosto de você Jesus Cristo, isso pode ter sido pra tipo algum desafio Eu já fiz um desafio lá Do negócio lá Mas tipo, eu também gostei E agora o que eu vou fazer? Bela reação, me surpreendeu Isso foi pra um desafio, né? É... E mais uma coisa, se ele perguntar se foi pra um desafio, você fala que não foi Beleza, então É... Não Foi não, é que a gente parou o verdade desafio Porque eu quase matei o Yongjum por causa que ele pegou meu pão e colocou a culpa no Byung-Gil, tá bem, né? Ah, então é verdade que você gosta de mim? É... É verdade sim, é verdade sim Será que eu conto? Será que eu conto? Ah, vou contar É... Gente, vocês tão vendo Nossa, mano Que babado Entrei em choque Em choque, muito choque Porque... Nossa, mano Eu não sabia disso não Pra... Nossa, o Yuni Kai desfarsava demais O Yuni Kai pode ser ator Porque eu não desconfiava de nada, velho Eu não desconfiava disso, não Você tá de soção com a minha cara, né? É... Não, não tô de soção, né? Que tipo, quando eu te usei, olha Quando eu te vi, mano Eu fiquei tipo, meu Deus Como é que pode ser ser tão bonito assim, né? Aí, tipo, eu tava aqui Ah, não tenho certeza que era por causa de um desafio, né? E eu não vou contar, né? E agora que você falou que não era Então... É, eu resolvi contar também É... Byung-gyu, vou te matar É... O que o Byung-gyu fez de errado? É que... É... Eu acabei de lembrar que... É... Que... É... Que o Byung-gyu acabou de... De... Quebrar meu prato É isso aí Ah, agora... Agora entendi Ah, se ele se pegar ele vai ser muito cagado Então, né? Tava pensando nisso Ah, mano Ah, meu chip é surreal Ah, Sufim Por que que você tá muito próximo de mim? Ah, ah Tava pensando nisso Tava pensando nisso